Olá a todas e todos, nós estamos em mais uma atividade do nosso Festival de Arte e Literatura do Colégio Estadual Nossa Senhora da Providência, que, como já falamos, tem como temática esse ano Castro Alves, a Vozes da África. E, como parte da programação desse evento, nós estamos fazendo uma série de vídeo-entrevista com os nossos professores para abordar alguns temas relativos à questão do racismo e também da consciência negra, tendo em vista que o nosso festival acontece na semana em que se celebra a consciência negra. Nós estamos aqui com o professor Carlos Ribeiro, que é professor aqui no Colégio Estadual. Professor Carlos, por favor, se apresente para a gente, fale da sua formação e da sua expectativa para esse evento. Olá, tudo bem com vocês? Primeiramente, professor Pedro, gostaria aqui de dizer que é uma satisfação estar aqui com você, que é uma pessoa extraordinária, desenvolve o seu papel de forma excelente. Então, quero te parabenizar pela atividade, pela atitude e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui. Como você já me falou, já falou, meu nome é Carlos Ribeiro, sou professor de História e Sociologia e Filosofia aqui no Colégio Estadual. Sou goianiense, me formei na época, era o UCG em Goiânia, que hoje é PUC de Goiás. Católica, né? Isso. E desde o primeiro de setembro de 2018, vim de moradia para cá, onde eu tenho muitos parentes, inclusive meu pai, professor Carlito, que é a maioria da população que conhece, já deu aula para o Lajeado quase todo. Inclusive eu. E então, agora eu sou morador daqui de Lajeado e para mim é uma satisfação muito grande. Sobre o tema abordado e o festival, realmente é de extrema importância, professor, porque apesar de ser tema que sempre entra em questionamento, nós como historiadores não tem como deixar um tema desse passar batido. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, quando sua mãe tem em você para você desenvolver um papel ou conseguir chegar em algum objetivo, ela fica muito feliz quando você consegue. E você, como um bom filho, e grato a ela, você sempre vai lembrar daquele sacrifício que ela passou para poder te ajudar. Então eu fico imaginando que somos nós, historiadores, com a história. Um bom filho não pode deixar as histórias da sua mãe, que é a história, passar a batir. A gente sempre precisa estar lembrando, orientando quem quer que seja, que os eventos históricos, eles precisam fazer parte do nosso cotidiano. Muito bom, professor. Professor Carlos, a gente queria abordar muito nessa linha que você falou agora, do papel da história, de trazer fatos, de fazer com que alguns fatos não sejam esquecidos, infelizmente, não sei qual a sua visão sobre isso, mas parece que nós, enquanto sociedade, acabamos esquecendo alguns fatos importantes. E eu vejo muito que o papel da história tem essa relevância de não deixar esquecer alguns fatos importantes da nossa história para que a gente aprenda com eles, que a gente poderia aprender com esses fatos. E muitas vezes, quando a gente acaba esquecendo deles, a gente acaba, perde essa oportunidade de aprender. Você poderia comentar? Sim, exatamente. Uma vez eu vi o professor Leandro Karnal levantar um tema também relativo a cotas raciais na época. Perguntaram para ele o que ele achava, ele expressou a opinião dele e falou, por que que eu acho? Simplesmente porque sou historiador. Então, existem coisas que é natural para a gente. Tem coisas que a gente precisa abordar porque somos historiadores. A gente teve no dia a dia ali acompanhando os fatos, você sempre acaba ligando os fatos. O que aconteceu para você chegar até aqui dessa forma? O que aconteceu? Qual foi o desenrolar histórico sobre esse assunto? Então, em se tratando de consciência negra, é um assunto extremamente importante, ao meu ver, que realmente houveram muitos sacrifícios para que as coisas começassem a mudar. A gente sabe que a gente vive num Brasil onde o período de escravidão foi muito maior do que o período de libertação. Então, é um fator que não pode ser tratado como qualquer outra coisa. Então, a minha visão sobre assuntos como esse precisa realmente ser colocada em pauta. E o quanto mais a gente puder divulgar em termos de conscientização, eu considero muito importante, professor. Legal, professor Carlos. E agora, acho que um dos aspectos importantes dessa Semana da Consciência Negra é lembrar de personagens da história que tiveram um papel importante. E, assim, talvez alguns deles não sejam conhecidos pelo grande público, mas que não deixam de ter um papel importante. E justamente esse é o papel do historiador, de trazer um pouco esses personagens, de apresentar para a sociedade o legado desses personagens. E um dos projetos que você desenvolve aqui no colégio e que todos nós admiramos bastante, que é o Arte da Promoção, que você desenvolveu com o pessoal da terceira série, com outros assim, tem muito essa questão, eu acho, de expressar a gratidão e despertar a empatia nas pessoas, que são coisas tão fundamentais nos nossos dias, esses afetos. E aí um pouco o desafio nosso aqui hoje é fazer com que você possa promover algumas personalidades negras da nossa história. E aí o desafio que nós apresentamos aqui para você é esse, promover algumas personalidades negras que você acha que possa servir de inspiração aí para os nossos estudantes. Maravilha, professor. Às vezes, até os registros históricos de alguns personagens, eles não têm tantas informações assim. Mas, por exemplo, como a gente citou até mesmo nessa atividade que a gente fez, cada ser humano tem uma capacidade extraordinária. Todos nós temos isso. Como é que a gente pode identificar? Primeiro reconhecer e depois expressar isso, para que essa capacidade seja vista e lembrada. Vista, falada e lembrada. Então, a gente pode citar no decorrer histórico, por exemplo, existe uma personagem com poucos registros, chamada Dandara dos Palmares, que foi a esposa de Zumbi dos Palmares, que contribuiu extremamente com esse ocorrido. Para você ver, professor, às vezes eu fico pensando em uma pessoa que passa uma vida inteira sendo escravizada, ou trabalhando na ponta de um chicote, onde o único desejo que ela teria durante todo o tempo seria viver um outro tipo de vida que não fosse aquela. E às vezes a pessoa que não fosse uma coisa que não fosse uma pessoa que possa viver um outro tipo de vida. Eu acho que aquilo que passou na cabeça dela foi Eu não quero viver isso nunca mais na minha vida Deve ter sido os piores momentos da minha vida e da vida de um ser humano Você trabalhar como um objeto que não tem valor Escravizado, sendo humilhado, sem dignidade, sem nada, sem direito a nada Então qual a forma dela se rebelar, dela se libertar de verdade? Foi se atirar de um abismo Pensa a cabeça de uma pessoa dessa Onde ela devia ter pensado que não queria viver aquilo nunca mais na vida O que é entendível isso A gente que está de fora realmente só faz imaginar como é Mas e quem passou por isso? Então foi uma personagem que eu gostaria de destacar Que contribuiu muito também por essa luta A personagem chamada Dandara dos Palmares Que foi esposa de Zumbi Interessante, não é professor? Porque geralmente quando a gente fala em Palmares No quilombo dos Palmares A gente remete muito à figura do Zumbi E a gente tem essa, digamos, essa mania ou essa cultura De sempre que a gente remete a algum fato histórico A tentar personalizar esse fato histórico numa pessoa O nazismo Hitler O stalinismo Stalin E não foi um indivíduo único Que fez esses fatos históricos Que participou Exatamente, professor Então é justamente por isso que a gente Sempre que puder se colocar Pelo menos no lugar de um personagem desse Tentar imaginar o que foi Uma vida dessa pessoa E a contribuição histórica Que é riquíssima E poucos registros Verdade E aí eu queria enfatizar aqui O nosso homenageado nesse festival Que é o Castro Alves Que pela poesia deles Vocês podem ter um pouquinho da ideia Claro, um poeta, não são textos científicos Mas a gente pode ter um pouco da ideia Do que foi a escravidão E essa tragédia que o professor Carlos traz A pessoa se suicidar Como uma forma de se libertar Daquela condição ali E quando a gente lê um pouco A obra do Castro Alves E sobretudo os poemas que falam Da situação do escravo A gente sente um pouco na pele O que foi Esse grande mal E que bom que é um tema Que dá margem Para a arte, para a literatura Para a história, para a sociologia Para a filosofia É um tema realmente bem abrangente Que você pode trabalhar De várias formas Várias interpretações Então é justamente por isso Que é sempre importante A gente estar Não só lembrando Mas reconhecendo A produção histórica Que esses eventos Podem nos causar Então professor Carlos Eu acho que é isso Eu queria muito Muito mesmo agradecer A sua disposição A sua disponibilidade De vir aqui falar com a gente A gente tem N outros personagens Poderíamos abortar Abordar aqui Mas infelizmente O nosso tempo é curto Mas aí O senhor poderia citar Mais alguns Outros dois nomes Só para o pessoal Pesquisar aí Não Aprofundar muito Na história Mas citar Um dos outros dois Personagens negros Que você gostaria Também De destacar Sim Eu vou citar um Que o pessoal Pode pesquisar Que é um que Teve mais próximo Da minha região Em Goiânia Chamado Padre Josimo Eu lembro que Eu era pequeno Eu ouvia falar Nesse nome Já é Já é um personagem Mais recente Século XX Então o pessoal Que poder Pesquisar sobre Padre Josimo Tem uma história Muito interessante também Eu não vou falar Para não alongar muito Mas eu queria também Fazer umas citações Professor Porque eu estou Trabalhando Com os meninos e meninas De todas as séries Do ensino médio E até do fundamental Que cada um Construísse Um banner Ou um cartaz Ou um áudio Ou um podcast Qualquer contribuição Que eles achariam Importante Sobre esse tema E todos eles Estão se saindo Muito bem É cada surpresa Que a gente vê Cada criatividade Inclusive eu gostaria De parabenizar A todos os estudantes Envolvidos Aqui da nossa escola Mesmo Do colégio estadual Nossa Senhora da Providência Todos estão de parabéns Que estão se empenhando E tem uma frase De um estudante Que eu gostaria De citar aqui Que me fez pensar um pouco O nome dele é Carlos Eduardo Da terceira série Não desmerecendo ninguém Eu vou citar Um exemplo Porque Me fez pensar um pouco A frase dele Está em torno assim Se a gente Tiver mais consciência Humana Não precisaria De consciência negra Legal E sabe que Eu fiquei pensando Sobre isso Se realmente A gente fosse Mais educado Para a nossa Consciência humana Normalmente Você não precisaria Tanto Abordar Tantos temas Como Não é só Consciência negra Não Educação de trânsito Pandemia Aglomeração Se a consciência Humana Fosse mais aguçada Evitaria De você Estar abordando Tanto De uma forma Punitiva Essas questões De uma forma Educativa Sempre a gente Precisa estar Colocando em pauta Mas de uma forma Punitiva Às vezes não Então sobre isso Eu fiquei pensando Sobre a frase Desse estudante E lembrando a todos Gostaria de parabenizar A todos os estudantes E a equipe envolvida A diretoria Os professores A você professor Pedro Um camarada decente Centrado Que tem toda disposição E sempre aparece Com uma surpresa Boa Igual essa aqui Espero que contribua Com a nossa sociedade Também Essas informações E estamos aqui À disposição Muito obrigado Professor Carlos Obrigado a todas Boa Tchau 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 Obrigado.